Bodum, 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 bodum Dormi lá embaixo, da casa dos machos Olha só, eu, MC Talipan, na minha condição de homem Vim representar a toda rapaziada Se liga no papo Dormi, dormi, dormi Dormi lá embaixo, pra mim é esculacho Mulher de postura, não corra atrás de macho Dormi lá embaixo, pra mim é esculacho Mulher de postura, não corra atrás de macho Quer ser respeitada, mas não dá respeito Fala mal dos homens e faz do mesmo jeito Não me acompanha que eu não sou novela Faço o que eu digo e não faço o que eu faço Agora pra vida, mulher Quem dorme no furrão, é barato e rato Quem dorme no furrão, é barato e rato Acorda pra vida, mulher Mulher de postura, não corra atrás de macho Almiri, domiler, dormi, dormi Lá embaixo, pra mim é esculacho Mulher de postura, não corra atrás de macho Dormi lá embaixo, pra mim é esculacho Mulher de postura, não corra atrás de macho Quer ser respeitada, mas não dá respeito Fala mal dos homens e faz do mesmo jeito Não me acompanha que eu não sou novela Faço o que eu digo e não faço o que eu faço Acorda pra vida mulher, quem dorme no porão É barato e rato Acorda pra vida mulher Acorda pra vida mulher